Eu vou ensinar vocês a fazer uma torta gelada de frutas com gelatina. Eu gosto de usar essa gelatina aqui, porque ela não tem açúcar. Então, são dois potinhos desse e mais dois. Estou fazendo até para levar para o trabalho, que é os meninos que vão fazer aniversário. Eu gosto dessa marca. Então, são duas gelatinas, você vai fazer normal. Geralmente, eu meço esse copinho que eu tenho. Para cada gelatina dessa, você usa meio litro d'água. Eu não ponho, tá? Não sei se vai dar para focar aqui. E tem 240 ml. Então, eu boto duas xícaras dessa, tá? Para cada um saquinho de gelatina. Como eu vou usar dois saquinhos, eu vou colocar quatro xícaras dessa. E aqui eu tenho as frutas, que eu já cozinhei ela com um pouco de água e açúcar. Aqui eu tenho todas as frutas, tá? Aqui eu tenho ameixa, pêssego, kiwi, tenho pera, eu tenho morango, cereja, eu tenho abacaxi, eu tenho tangerina e tenho maçã. Tá? Estão todas cozidas na água. Então, qualquer fruta você tiver. Pode fazer com uma fruta só também. Eu só uso dois tipos de gelatina, para embaixo ficar de uma cor e em cima de outra. Na de cima, pessoal, a gente vai bater isso aqui com um pouquinho de água só quente, para desmanchar ela. E vamos botar leite condensado e uma lata de creme de leite, bater no liquidificador e jogar para cima. Então, eu vou começar a fazer as etapas aqui, tá? Vou começar já a fazer a gelatina ali. Então, aqui você vai desmanchar o pacotinho. Pode fazer de qualquer gelatina, de qualquer sabor, tá, pessoal? Só lembrando que tem que ser dois tipos, para embaixo ficar de uma cor e em cima ficar de outra. Uma gelatina normal, tá? Eu não coloco água gelada, para ela ficar bem mais firme. E é muito simples. Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar essas frutas aqui. Vou fazer duas. E vou te falar, fica muito gostosa a tua gelatina, tá? Faz para a sua família, eles vão se amarrar. Para que colocou as frutas aqui, tem bichos de sete cabeças. Você só forrou. Você vai, então, colocar... A gelatina. E aqui você vai deixar esfriar e vai para a geladeira. Depois que ela estiver na geladeira já fria e firme, você vai bater os dois pacotinhos com um pouquinho de água quente e vai acrescentar... Deixa eu só pegar aqui, que eu trouxe para cá, mas esqueci de botar aqui. Você vai bater junto com leite condensado e vai bater, tá? Com creme de leite. E vai jogar para cima e botar na geladeira. Depois só desenformar. Fica muito saborosa. A gente vai fazer a gelatina para botar em cima do nosso torta, né? Então, o que acontece, pessoal? Pela gelatina, a caixinha, você sabe que é 250 ml de água fria e 250 ml de água quente. Eu coloco 400 ml de água quente direto. Se você botar muita água, ela vai ficar muito mole. Ela não vai ter aquela consistência. Então, só para lembrar que a caixinha de leite, creme de leite, ela tem 200 ml. A do leite condensado tem quase 400 ml. Então, agora que é o problema. Tem que ter muito cuidado para você não colocar muita água. Se não, por quê? Ali já tem quase 700 ml. Então, tem que ter cuidado, porque eu usei duas gelatinas, né? Para dar um litro. Mas eu não boto um litro. Eu boto 800 ml. Então, eu vou botar pouca água, tá? Aqui eu tenho 240 ml de água. Eu vou tirar metade, tá? E vou botar essa água aqui para ferver. E vou dissolver as duas gelatinas aqui dentro, tá? Deixa eu ligar aqui. Deixar a água ficar quente. Vou dissolver essa gelatina. Dissolvendo ela, eu vou colocar as duas aqui. E vou automaticamente colocar aqui, bater e jogar em cima da nossa gelatina com frutas lá. Que já está durinha, tá? Lembrando que é só depois que ela estiver dura. Se você jogar isso aqui na outra gelatina na hora que fizer, vai misturar tudo. Não vai ficar a parte de cima e nem a de baixo, tá? Então, lembrando que de cima eu usei morango e a de baixo eu vou usar uva. Levantando a fervura, vamos jogar a gelatina. Eu vou botar o outro pacotinho, mexer e vai direto ali, tá pessoal? Direto para bater com o liquidificador. Lembrando que não é para colocar água gelada. Nem normal o ambiente. Porque o leite condensado e o creme de leite ali já está bom. Vou dar uma metidinha aqui. Vou dar uma pausa aqui, tá pessoal? Pronto. Agora vamos lá. Já está quente aqui, tá pessoal? Pronto. E aí você vai bater. Viu porque ele tem duas cores diferentes? Aquela já está durinha, tá? Você vai jogar para cima e vai voltar para a geladeira. Vou fazendo duas. Terminando aqui. A gente vai botar cuidadosamente aqui. Estou fazendo duas, tá? Olha, você não percebe, mas isso fica muito bom. Não fique preocupado que ela vai ficar só em cima, tá? Vou botar aqui na outra. Ela tinha que ter gelado um pouquinho mais, mas não tem problema. Essa parte vai ficar em cima. Mas como você fizer em casa, deixa ela bem durinha, tá? Deixa ela ficar bem firme para esse molho ficar em cima. Eu não posso cortar porque isso aqui vai ser uma festa de aniversário de colegas de trabalho. Então, eu vou deixar fotos de outras que eu fiz, tá vendo? Embaixo vai ficar, você vai desmontar, né? E ela vai ficar a parte de baixo com as frutas e a parte do creme branco em cima. E vamos voltar para a geladeira, ok? Um abraço. Não tem como eu mostrar cortada, porque isso aqui eu tenho que levar para a festa de aniversário dos colegas de trabalho. Faço em casa, vocês vão se amarrar. Fica muito gostoso. Um abraço.